cara, foi muito legal, e eu achei legal que teve, tipo assim, o fato, tipo, do Missa e do Charlie terem ido na viagem, eu achei muito legal, pelo fato, tipo assim, que eles não entravam muito no QSMP, eu acho que agora a gente criou uma amizade tão legal com eles, tão massa, que eu acho que, tipo, eles vão entrar mais vezes ainda no servidor agora, o que vai ser incrível, tá ligado? Então eu achei muito legal por esse lado, tá ligado? Que eles acabavam não entrando tanto no servidor, mas eu acho que a gente criou uma relação tão legal agora, e a gente fez uma amizade tão massa, que eu espero de verdade que eles entrem mais no servidor e apareçam mais, que agora vai ser muito mais legal, entendeu? Eu acho que é isso, não é? Eu acho que eu senti muito isso, tipo, o Missa, ele ficou muito feliz com a viagem, e eu espero de verdade de ver essa galera mais vezes no servidor, porque eles são muito legais, e eles são muito engraçados.